A reunião que iria decidir sobre o dissídio dos rodoviários, prevista para hoje, foi adiada para a semana que vem. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Juscelio. É isso mesmo, a reunião foi adiada para a próxima sexta-feira, dia 13 de maio. Até agora, o Tribunal Regional do Trabalho, o Sindicato das Empresas do Transporte Público aqui da capital e o Sindicato dos Rodoviários não conseguiram entrar em um acordo sobre o dissídio da categoria. De acordo com o Sinetran, os sindicalistas pleiteiam um reajuste de 20% para a categoria. Porém, devido à grave crise que também afetou as empresas, um aumento seria inviável. No dia 1º de maio, venceu a data base do dissídio dos rodoviários, o que deixou a categoria revoltada. Em menos de uma semana, foram sete paralisações em várias zonas da cidade, que afetou o transporte público aqui da capital. A reunião de sexta-feira será na sede do TRT, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Esta será a terceira vez que eles vão se reunir para tentar definir como deve ficar o acordo do dissídio coletivo dos rodoviários. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. Os órgãos de defesa do consumidor vão tentar anular no STJ o aumento da tarifa de ônibus aqui na capital. Eles vão recorrer, mas o valor pode começar a ser cobrado antes mesmo do pedido ser apreciado. A Força-Tarefa do Consumidor quer evitar um aumento antes que os empresários comecem a cobrar o reajuste, porque depois que o pedido de suspensão da liminar foi derrubado pelo Superior Tribunal de Justiça, Os empresários recorreram ao STJ por meio de uma reclamação judicial contra a suspensão do aumento na passagem de ônibus, que para os órgãos de defesa do consumidor é incabível. Os precedentes do STJ e do STF apontam que não cabe reclamação contra processos arquivados, e não existe qualquer processo ativo no tribunal para discutir a situação. Na segunda-feira, os órgãos de defesa do consumidor devem entrar com recurso de ação imediata no Superior Tribunal de Justiça para anular a decisão do reajuste na tarifa de ônibus em 12,37%, porque, segundo eles, as empresas ainda não comprovaram melhorias no sistema do transporte público. Nós temos uma questão que envolve a tarifa, um subsídio público, uma renúncia fiscal, e ela está ligada à questão da manutenção da tarifa e da qualidade do serviço, ou seja, a renovação da frota, a ampliação da frota. Outro assunto discutido e que deve ser apurado pela Força Tarefa é a cobrança do aumento na passagem de ônibus estar acontecendo ao mesmo tempo da greve dos rodoviários, exigindo aumento em 20% no dissídio. Se há possibilidade desse conluio entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, sindicato dos rodoviários, isso é preocupante porque deixa a população refém de uma decisão dessa. O Sinetran ainda não confirmou a partir de quando deve ser cobrado o aumento da tarifa do transporte coletivo. E o afastamento de vereadores causou mais confusão na Câmara de Parintins. O irmão de um dos dois parlamentares afastados tentou invadir a sala da presidência. A polícia precisou ser acionada. Depois da tentativa de invasão ao gabinete da presidência da Câmara Municipal de Parintins, na tarde de ontem, a vereadora Karine Brito, do PHS, presidente interina, registrou um boletim de ocorrência na terceira delegacia interativa de Parintins. O acusado é o senhor Adson Silvério Coelho, irmão do presidente afastado pela justiça, Everaldo Batista. A polícia foi chamada ao local. Karine Brito contou como tudo aconteceu. Quando eu ouvi gritos, né, uma gritaria bem forte, xingamentos, palavras de baixo calão, e eu pedi silêncio dos vereadores e olhei para a Câmara Interna, tinha um senhor, né, tentando entrar no gabinete da presidência, onde estava eu, onde estavam os outros vereadores. O senhor Adson Silvério Coelho, acusado de ter tentado invadir na tarde de ontem o gabinete da presidente da Câmara Municipal de Parintins, Karine Brito, não quis gravar entrevistas e nem permitiu imagens, mas negou que tenha tentado invadir o poder legislativo. Segundo ele, veio à Câmara para conversar com os vereadores e teria sido mal interpretado. Por outro lado, o irmão de Adson, o presidente afastado, Everaldo Batista, divulgou nesta manhã uma nota repudiando a atitude do irmão. A nota diz que o senhor Adson Silvério Coelho teria perdido o controle depois dos últimos acontecimentos ocorridos na Câmara Municipal. O vereador Everaldo Batista salienta que já tomou providências em relação ao seu irmão. Uma audiência pública discutiu hoje, no Ministério do Trabalho, como incentivar a contratação de jovens aprendizes nas empresas de Manaus. A discussão de hoje envolveu representantes de 146 empresas de vários segmentos. A ideia era debater o cumprimento das cotas destinadas aos jovens aprendizes. As empresas que possuem acima de sete empregados e que possuam, nas suas atividades, funções que demandam formação técnico-profissional, devem contratar aprendizes. Um plano é desenvolvido para que todas as empresas cumpram a lei. E há uma preocupação também com o interior. Considerando o estado como o nosso, de imensa proporção, onde muitas vezes o acesso é complicado, infelizmente essa condição de isolamento proporciona uma exploração indevida, um quadro que não chega aos nossos olhos. A audiência é uma das atividades previstas na Semana Nacional de Aprendizagem. Com certeza, a vantagem do aprendiz é que ele tem a teoria e tem a prática com o comitante. Fazendo a capacitação via CIE, ele vai ter essa oportunidade e também de ser acompanhado por toda uma equipe, um assistente social que vai dar todo o suporte para esse jovem que está iniciando no mercado de trabalho. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, 3 milhões e 300 mil adolescentes e crianças vivem em situação irregular de trabalho no país. A maioria, jovens entre 14 e 17 anos. O trabalho é proibido até os 16 anos de idade no Brasil. A exceção é a condição de aprendiz, a partir dos 14. Casos de estelionato se repetem mês a mês aqui na capital e chamam a atenção da polícia. O perfil das vítimas muda muito. E olha, de janeiro para cá, 51 suspeitos de estelionato foram presos. O estelionatário, ele usa no momento em que a vítima quer oferir também alguma vantagem. Ele dá essa opção para a vítima onde ela percebe que está adquirindo essa vantagem e a partir daí ela se torna vítima. A gente viu anúncio nas redes sociais, com fotos, vídeos dos eventos que esse casal fazia. E as pessoas, para quem já prestou o serviço, elas comentavam, elogiavam, agradeciam pelo serviço prestado. E isso gerou uma confiança em contratá-los. Estelionatários que destroem sonhos. A gente tinha um contrato no começo de R$ 7 mil, onde estava incluso o buffet, a ornamentação da festa, comida e bebida. A gente acabou entregando em torno de quase R$ 11 mil para o casal. Uma semana depois a gente fica sabendo que se tratava de um golpe, se tratava de estelionatário. Que não foi só a mim que o casal enganou. Foram várias pessoas aqui na cidade. Nelson e a esposa dele foram duas das vítimas de Tiago da Silva Cortez, estelionatário. Preso em janeiro deste ano, acusado de enganar pelo menos 20 pessoas. Ele oferecia serviços de alto nível para festas e casamentos. Na época, a polícia afirmou que o golpe aplicado passava dos R$ 400 mil. As pessoas procuram ele para fazer uma festa, pagam e ele combina preço a certa data, mas não entrega a festa. Em 2015, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações prendeu 186 estelionatários. Este ano já foram 51. A pena para este tipo de crime vai de 1 a 5 anos de prisão. Mas o que as vítimas têm reclamado é do pouco tempo que os criminosos têm permanecido atrás das grades. Pelo fato da pena mínima ser de um ano, às vezes o promotor deixa de denunciar, cabe o sursis e etc. Isso nós temos grande dificuldade até na solicitação da prisão preventiva, se não tiver os fundamentos devidos. Só nesta semana, a polícia apresentou oito estelionatários aqui na capital. Estes três homens se passavam por funcionários de supermercado para conseguir pneus e revender em empresas fornecedoras. Esse outro trio tinha até uma mulher. Heloísa Araújo se passava por funcionária da Suab para enganar as vítimas com a venda de casas. É por isso que os cuidados são fundamentais. Quando eles oferecessem alguma mercadoria desproporcional ao preço de mercado, onde oferecessem essas vantagens realmente totalmente desproporcional, que procurassem a delegacia de polícia. Nelson e a esposa Tiziana não tiveram os 11 mil reais devolvidos até hoje. Mas nem isso atrapalhou o sonho deles. Vamos fazer. Acabei tendo que dobrar a quantidade de shows, que também são músicas, para poder recuperar, para poder contratar um novo serviço. Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu fazer isso daí. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã.